Ae, pula! Joga a boia! Joga e pula! Ae! Ae, 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 ae! Ae, 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 ae! Ae, 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 ae! Ae, 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 ae! Ae, 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 a O que é que você tá sobrando? O que é que você tá sobrando? Para de ir. Para de ir. Chegou ela aqui. Tá tão cedo. Tá rápido. Ó o bicho. Tá rápido. Arrasa, arrasa! Entra pro bófilo aqui Tem que ser pra cima e pra baixo, aí eu sei que tem pedra Pra cima aqui Ai, encostei a areia no fundo É, mas me cobre Vou esperar aqui É acima Pra cima eu tenho certeza que Dá um gelo na barriga, tá? Ó, dá um gelo, rapaz Tem o velho ali Pode ir, pode fazer uma coisa aí, que é bem Aaaaaaah Aaaaaah 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 Obrigado.